Simplesmente ela é muito gata Totalmente toda turbinada Inocente ela não tem nada Sai da área dos boy mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando, você vim jogando minha cinturinha E ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem que vem nos quitando Vem que, 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 vem tu gata Vem no frente, rodar tu binada Inocente ela não tem nada Sai da área dos boy mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando, você vingou com a cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 cara Vem, 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 vem Simplesmente, ela é muito gata Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando, você vingou com a cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem quebrando Vem, 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 vem tu gata Vem, 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 vem de droga, tu brinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando, você vingou com a cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem quebrando Vem quebrando Eu te minha永ando Vem, 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 vem tu gata Vem, 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 tu gata Vem, 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 vem tu gata